E depois da declaração do imposto de renda da pessoa física, agora é a vez dos microempreendedores individuais fazerem a declaração anual simplificada nacional. Apesar de ser um documento simples, é preciso estar atento e declarar, mesmo que não tenha rendimentos. O Daniel é fotógrafo há nove anos e há pelo menos cinco, formalizou sua atividade por meio da constituição de um MEI, que é o Registro de Microempreendedor Individual. Normalmente as empresas não aceitam notas fiscais de pessoas físicas e essa é uma das vantagens de você ser formalizado. A outra é de poder ter uma facilidade de contribuir com a Previdência Social. E a outra é acesso ao crédito. Você consegue ter linhas de crédito mais facilitadas comparado a uma pessoa física. Em Blumenau estima-se que pelo menos 12.200 pessoas têm esse registro como o do Daniel e essa formalização, principalmente na prestação de serviço, tem crescido. No primeiro trimestre deste ano, o aumento foi de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em meio à crise econômica instaurada no país, Blumenau, uma cidade com uma mente mais empreendedora, acaba evoluindo no sentido de que os autônomos, ou as pessoas desempregadas que perderam o seu emprego, acabam vendo no microempreendedor individual uma oportunidade de se formalizar. Para ser um microempreendedor individual, a empresa precisa ter apenas um funcionário e também ter um rendimento anual de no máximo 60 mil reais. É importante destacar que mesmo que você não tenha tido rendimentos no último ano, há mesmo assim a necessidade de fazer a declaração, que pode ser feita inclusive com apoio e consultoria gratuita do SEBRAE. O microempreendedor individual tem como responsabilidade informar anualmente o faturamento obtido sempre no ano anterior que ele teve a empresa em funcionamento. A declaração é feita pelo portal do empreendedor.gov.br, é feito o acesso de acordo com as orientações e nós fizemos aqui na agência do SEBRAE para também esclarecer para esse microempreendedor individual, para esse empresário e orientá-lo, verificar os valores que ele recebeu, os valores que ele vai declarar, porque muitas vezes o empresário confunde o valor que ele recebeu com o valor que ele gastou ao longo do ano com a empresa. O Daniel já se organiza com a emissão das notas ao longo do ano, para não ter problemas no momento de fazer a declaração. Então eu reúno todo mês as notas fiscais que eu emito e vou guardando os valores, as minhas médias mensais de faturamento. Entro no sistema do portal do microempreendedor individual e eu insiro então o valor do faturamento anual. E aí